Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo insano aqui pro canal, eu vou mostrar um ataque aqui ó, com a tropa sensação do momento, o super servos, tá muito forte cara, tá pelão demais, se você não estiver utilizando, você tá moscando feio aí ó, tá show demais cara, tanto pra farm quanto pra guerra, pode utilizar tranquilo, farm ou guerra que você vai imitar, se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é super importante, se inscreva no canal e se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não ver o próximo vídeo, sempre eu tô trazendo uma estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais, eu vou mostrar aqui ó, certo em como que é utilizado, como fazer as entradas aí ó, pra você imitar, pode utilizar, eu recomendo demais, a melhor super tropa do Clash of Clans, Eu vou começar com o PT aqui ó, e depois eu vou mostrar o outro ataque que eu ataquei na guerra passada, o outro também foi bem insano, e tirei 99%, pra você ter uma ideia aí ó, o tanto que tá forte, se você não utilizar, tá dando bobeira, aqui ó, pra utilizar esse ataque cara, é bem simples, é dar o direcionamento, é o esquema de qualquer outro ataque, Dá um direcionamento, pra quanto mais estreito eles entrarem, melhor é, que você vai se dar bem aí ó, e aqui ó, qual foi a minha ideia, nesse aqui eu já levei dois dragão, pra mim dar um direcionamento, porque eu ia utilizar um dragão aqui ó, pra mim limpar isso aqui, e utilizar o rei aqui, pro rei pegar essa lateral, Eu ia utilizar o dragão aqui ó, e usar a rainha nessa lateral ó, pra limpar ó, porque eu pegando aqui ó, porque eu limpando aqui ó, e eu limpando essa canta aqui ó, aí aqui ó, tendo afunilado aqui, eu entro em V, ó, os balões, pra usar mais bomba preta, e entro com o super servo do mesmo estilo ó, em V, e entro com o balãozão, entrei com o balãozão aqui também ó, aí vai isso aqui ó, em V, ó, vai ficar só esse caminho pra eles entrarem ó, aí aqui ó, eu levei três gelos, Porque a minha ideia era jogar um gelo aqui no meio, pra me congelar esses dois, só que eu joguei o gelo aqui no meio ó, e não congelou, aí eu peguei e utilizei os outros dois gelos aqui ó, aí depois que o bonde pegou aqui, e eu entrei com o moncego aqui ó, soltei tudo aqui ó, eles vinham atrás do super servo, já vim moendo aqui ó, e passei o K, cara, e foi swag, rei e rainha, nem precisou utilizar o poder, só pra você ter uma ideia, o tanto que tá forte, eu vou mostrar aqui ó, como que foi utilizado, Pra você ter uma noção, eu vou soltar uns balão teste aqui ó, pra caso tiver a bomba preta, desarmar, ó, soltei uns balão, entrei com o dragão aqui ó, e ó, soltei um balão aqui e o dragão, subi uma tesla, eu soltei dois balões, ó, tá vendo que aqui ó, eu entro com o, eu entro com o rei nessa lateral, e entro com a rainha aqui ó, ó, soltei os balão em V, e o super servo, e vou entrar com o rei aqui ó, o rei aqui e soltei a rainha aqui ó, pra não deixar eles espalhar ó, Porque tá no afunilado aqui, e aqui igual tava afunilado, ó o caminho deles ó, é vim pro centro de vila, ó, e cair aqui pro centro ó, porque o perigo tava aqui ó, ó, já entrei com o mocego atrás, e eu demorei demais com o poder do guardião, olha o gelo, errei o gelo, achei que dava pra congelar, ó, que doença velho, Joguei no meizinho ali achando que dava pra congelar os dois, num gelo só, aí eu já queria demais também, né, mas já era cara, olha aí, ó, os balões mais o mocego que ajudou a pegar o miolo, agora acabou, ó, ficou só o super servo vivo, mais a rainha nessa lateral aqui com o poder, entrei com a campinha aqui ó, pra auxiliar, o rei afunilando aqui ó, Olha o caminho que eles levou ó, ó, já pegou a águia, e já era, quando chegou aqui eu falei, ó, é PT ó, porque eu tinha o poder da heroína, usei, ainda tinha o poder da rainha ó, pegou a rainha inimiga, e agora ficou só o, a campinha aqui ó, ainda tinha o poder da rainha, ainda tinha o poder do rei, olha o tanto de, de super servo vivo, E passou o carro, cara, tá muito forte, vale a pena demais você utilizar aí ó, pode utilizar em farm, cara, que é bem baratinho, você economiza muito recurso aí, ó, e pode utilizar, utilizar na guerra, na guerra também tá brabíssimo, cara, fazendo esse esqueminha aqui, cara, GG, olha aí, swag, rei e rainha, Ó, as tropas essas aí ó, 11 balões, 2 dragão, 17 super servo, levei 3 gelo e 8 feitiços de mocego, e peguei 5 balões num balãozão, um dragão e uma fúria, a fúria pra quando chegar no centro de vila, você joga a fúria pra pegar o centro de vila rápido, e já era, cara, pode usar, recomendo demais, tá brabíssimo demais, cara, eu gostei demais do super servo, chonei, Eu vou mostrar o outro ali também, o outro também foi insano, cara, o outro foi show de bola, o outro de 99% foi aqui ó, olha aí, CVzinho forte, cara, bem forte mesmo, quase esfumado, e eu só não petezei esse aqui, porque eu vacilei demais, mas aqui ó, qual foi a minha ideia, soltar o blimp aqui ó, o dirigível, porque o dispersor, o vento não atrapalhava, soltar o dirigível aqui, pegar essa, o centro de vila, pegar a TI, E eu entrar com a rainha aqui, pra dar uma direcionada, ó, pega esse aqui, eu entrar com o rei aqui ó, e entrar com o super servo aqui ó, e entrar aqui ó, e com os mocegos atrás, num esquema, esse aqui eu levei 10 feitiço de mocegos e só um gelo, Eu acho que é bom tirar um ou dois feitiço de mocegos e levar mais gelo, porque o gelo já ajuda né, mas eu vou dar PT aqui com esse mesmo ataque aqui ó, com 20 super servo e os 10 feitiço de mocegos, Mas esse aqui foi falta de sorte mesmo cara, porque a ideia tava monstro, ó, soltei um super servo aqui ó, pra já afunilar, soltei dois balões em teste, Entrei com o dirigível, não tinha nada pra atrapalhar, a minha ideia era o dirigível pegar, pegar o CV ó, e os balões pegar a TI ó, só que aconteceu ó, O rei chamou o dragão, ó, o dragão foi ripado e não pegou essa TI ó, e a minha ideia era pegar essa TI ó, ó, eu até dropei um super servo aqui ó, Pra não ver se eu conseguia pegar, e foi sem sucesso, entrei com a rainha ali ó, pra dar o direcionamento ó, pra não ficar muito largo, Aqui também ó, eu vacilei de entrar com essa rainha, eu poderia ter matado o rei primeiro, porque quase ripou a rainha, ó, ó, tá vendo que, olha aí o azar, Eu dropei dois balãozinhos aqui ó, pra pegar a TI ó, montei no tornado, ó, e agora entrei com o bonde ó, ó, em linha, Ó, entrei com o bonde em linha, ó, solto o balão na frente né, pra desarmar as bombas pretas, ó, entrei em linha, Solto os feitinhos de mocego, mesmo estilo ó, em linha, olha aí, cara é mocego demais, e entrei com o rei aqui ó, Ó, usei o poder do guardião aqui ó, por causa do disseminador, ó o vacilo que eu dei aqui também ó, entrei com a heroína, Deu entrar com a heroína aqui ó, o que que vai acontecer? Eu poderia ter entrado com a heroína aqui ó, pra pegar essa TI, e aí a heroína vai vir pra, pra, o altar aqui do guardião, E vai tirar o castelo, e o que tinha no castelo? Acho que era três golos de gelo, olha aí, aí prendeu as tropas aqui ó, tá vendo ó, Ó, travou minhas tropas, aí acabou dando merda ó, se o castelo não sai, eu acho que deveria dar uma PT mesmo, Como eu não pegando essa TI ó, aí pegou, ficou perdendo tempo aqui ó, e essas defesas aqui ó, matou muito o super selva, Mas cara, essa aqui eu fiquei grilado, eu fiquei putaço, e aqui ó, eu falei assim, ah não vai dar não, é disseminador ripando, E ainda quando pegou aqui cara, eu achei que o guardião pegaria TI, cara, foi por pouco demais, mas foi muito top, Pode utilizar cara, tá forte demais, pode usar esse esqueminha aqui ó, ou aquele outro usando o dragão, E usando menos feitiço de mocego né, levando mais gelo, porque aqui ó, se eu tivesse levado um gelo a mais, Eu congelaria aqui ó, guardava o gelo ó, tinha dado PT ó, olha o azar, cara vai ficar só a TI ó, E se eu pego na ideia aqui ó, porque na ideia de início, era para o balão do dirigivo pegar ela, Tinha dado PT, olha o que aconteceu, olha a vida, olha aí, fala sério cara, mas foi muito top, Tá muito forte cara, pode utilizar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é super importante, Inscreva-se no canal se você não for inscrito, ativa o sino, para você não perder os próximos vídeos, Compartilha com seus colegas aí ó, essa estratégia insana, e falou, tamo junto, É nóis!